Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Depois de três dias de encontro, termina hoje em Joanesburgo, na África do Sul, a décima cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A repórter Luana Karen acompanhou as reuniões e traz os detalhes ao vivo para a gente, direto de Joanesburgo. Olá novamente, Luana. Olá, Renata. Antes de voltar para o Brasil, o presidente Michel Temer participou de uma reunião privada com os chefes de governo e de Estado do BRICS e de uma reunião ampliada com líderes de países do continente africano e também líderes de países de outros cantos do mundo, países em desenvolvimento. Vamos ver agora como foi na reportagem. Países em desenvolvimento que se unem para crescer juntos. Esse é o conceito do grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No último dia de encontro em Joanesburgo, os líderes do BRICS abriram um diálogo com países do continente africano e outras nações em desenvolvimento, como Argentina, Jamaica e Turquia. Nas reuniões ampliadas, eles falaram sobre ações para o desenvolvimento econômico e social da África e sobre como estreitar as relações com as demais nações em desenvolvimento do globo. O presidente Michel Temer falou da ligação histórica entre Brasil e África e destacou os investimentos feitos nos últimos anos pelo governo brasileiro do lado de cá do Atlântico. Recentemente, auxiliamos a construção, em São Tomé e Príncipe, de laboratório que reduzirá o tempo para o diagnóstico da tuberculose no país. Em breve, inauguraremos aqui mesmo, em Joanesburgo, um novo centro de treinamento da Embraer. Com equipamentos de última geração, o centro formará, a cada ano, milhares de profissionais em toda a África. Mais investimentos e mais comércio significam mais oportunidades e mais bem-estar para nossos povos. Temer elogiou a criação de um grupo de trabalho no BRICS sobre manutenção da paz e lembrou que o Brasil tem tradição em ações militares coordenadas pelas Nações Unidas. Segundo o presidente, só no continente africano, há atualmente cinco missões de paz com a participação de brasileiros. O presidente Michel Temer e os outros líderes do BRICS reafirmaram o apoio ao multilateralismo, que é quando vários países trabalham juntos sobre um determinado tema, ao contrário de iniciativas unilaterais e de cunho protecionista, principalmente nas relações comerciais. O presidente Temer também falou sobre as negociações em andamento e os acordos firmados pelo Mercosul com os países africanos. Em setembro passado, entrou em vigor o acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Egito. Mas o potencial a ser explorado ainda é enorme. Temos negociações em curso do Mercosul com a Tunísia e o Marrocos. Estamos prontos também para expandir nosso acordo com a União Aduaneira da África Austral. O BRICS responde por 23% do PIB e 18,2% do comércio mundiais. De 2006 a 2017, o comércio dentro do bloco passou de 92 bilhões de dólares para 288 bilhões de dólares. No mesmo período, o comércio do Brasil com os demais BRICS chegou a 89 bilhões e 700 milhões de dólares. Antes da reunião plenária, os presidentes participaram de um encontro privado, quando fizeram um balanço sobre os 10 anos de cúpulas de chefes de Estado e de governo do BRICS e discutiram o futuro do bloco. E o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, fez um balanço da cúpula do BRICS. Ele relembrou os acordos assinados e novas possibilidades de cooperação entre os chefes de Estado e de governo do bloco. Nós tínhamos o objetivo de assinar aqui um acordo com o Banco dos BRICS, o novo banco de desenvolvimento, para a instalação de uma sede do banco no Brasil. E firmamos esse acordo, as providências já serão tomadas imediatamente para a instalação, começando por uma equipe operacional em Brasília e depois a sede em São Paulo. Assinamos também um protocolo de entendimento sobre a aviação regional, que havia sido uma proposta do Brasil. Essa também é uma iniciativa importante, porque o Brasil, como nós sabemos, tem uma experiência, tem a empresa, a Ibra Air, que é uma empresa que é muito conceituada no fornecimento de aviões para a aviação regional. Isso vai nos permitir termos uma cooperação no sentido de estabelecer padrões, normas, que favoreçam a, digamos, a cooperação e a uniformização desse mercado. Também aqui nos BRICS, demos continuidade a todo um vetor de cooperação que existe entre os BRICS, agora com a produção de vacinas. Algo que será feito aqui na África do Sul, pesquisa e produção de vacinas. E houve uma ideia que me pareceu muito interessante, que também foi adotada na reunião entre os chefes de Estado, que é uma cooperação maior na área do cinema, da música, do esporte. Aqui no Brasil, um alerta. A cobertura de vacinas para algumas doenças está abaixo do ideal. Com isso, cresce o risco da volta de doenças que já estavam eliminadas no país, como a poliomielite e o sarampo. São poucos segundos e o pequeno Joaquim já está protegido contra o sarampo. Precisa tomar duas doses, aos 12 e 15 meses. Com a carteira de vacina em dia, a mãe sabe a importância de prevenir. Como todas as vacinas, tanto pensando nele individualmente, para ele não adoecer, quanto no coletivo, para que essas doenças parem de voltar. Mas nem todo mundo tem esta consciência. No ano passado, 20 estados e o Distrito Federal ficaram abaixo da meta de imunizar 95% das crianças contra o sarampo. Somente os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rondônia e Rio de Janeiro conseguiram atingir a cobertura vacinal. No caso da poliomielite, conhecida como paralisia infantil, 312 municípios estão com cobertura vacinal abaixo dos 50%. O governo identificou e tem trabalhado contra alguma das causas para a baixa vacinação. Entre elas, a falsa sensação de que não é mais preciso vacinar. E as notícias falsas que circulam pela internet. O Programa Nacional de Imunização teve um sucesso muito grande nos últimos anos. Em decorrência dessa situação, muitas pessoas achavam que o vírus não estaria mais circulando no país. No entanto, ao deixarem de vacinar e com a presença de pessoas vindas da Venezuela, nós identificamos que houve uma propagação do vírus, principalmente nas pessoas que não foram vacinadas. Atualmente, o país enfrenta dois surtos de sarampo, em Roraima e Amazonas. Há também registro de casos isolados em outros estados. Para garantir que a doença não se espalhe e manter o título da Organização Pan-Americana da Saúde, que certifica a eliminação da circulação do vírus no Brasil, a prevenção é fundamental. A vacinação é a proteção mais adequada para se proteger das doenças. Então, prevenir é vacinar. Vacinar é salvar vidas. As crianças são o público-alvo das campanhas de vacinação, mas adultos com menos de 50 anos também devem tomar a vacina. O procedimento é seguro e não faz mal. A pessoa que procurar os postos de vacinação estarão sendo orientados pelos técnicos presentes ali e, logicamente, o que tiver que ser vacinado vai ser vacinado, sem qualquer problema. Nós temos o estoque suficiente para vacinar todo mundo que necessita. E para evitar os efeitos negativos das notícias falsas, a melhor arma é a informação. O site do Ministério da Saúde e os postos de saúde são o caminho mais adequado para estar bem informado. No dia 6 de agosto, começa em todo o país a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e um bom fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho